Primeira visita de um chefe de governo do Kuwait ao Brasil. O presidente Lula e o primeiro-ministro do Kuwait assinam acordos sobre serviços aéreos e cooperação esportiva. E também, durante o encontro, discutem sobre a crise financeira internacional e a situação político-econômica do Líbano, Iraque e Palestina. O comércio entre os dois países, que somava cerca de 87 milhões de dólares em 2002, chegou a 652 milhões de dólares em 2008. E depois de recuar no ano passado por causa da crise financeira internacional, retomou o crescimento em 2010, ultrapassando os 234 milhões de dólares neste primeiro semestre. Os principais produtos que o Kuwait importa do Brasil são frango, carne bovina e fios de alumínio. E o principal produto que o Brasil importa do Kuwait são os combustíveis.